Na manhã do sábado, o passado, como que às três da manhã, eu havia me levantado, tomei um pouco de água, pus o cobertor sobre José, no seu quarto, então voltei, e me deitei para dormir, eu peguei no sono, quando peguei no sono, agora estou falando dos sonhos e coisas assim, para que vocês vejam, com a base do que estou preparando-me para dizer, me cobri José, voltei e me deitei, tive um sonho, e sonhei que um homem, que parecia ser meu pai, embora, sendo ele um grande homem, vi uma mulher que parecia minha mãe, só que ela não parecia com minha mãe, e aquele homem era muito cruel com sua esposa, tinha um pau com três quinas, e havia cortado aquele, de uma forma, sabe, quando se corta lenha, sem lascas, e três quinas, cada vez, que aquela mulher, começava a se levantar, ele pegava pelo pescoço, se batia na cabeça, e ia fazer desmaiar, então ficava ali, atirada, desfigurada, chorando, então voltava a se levantar, ele passeava, orgulhoso, com seu peito levantado, de um enorme indivíduo, quando ela levantava, a agarrava pelo pescoço, pegava aquele pau de três quinas, batia nela, derrubava, caminhava outra vez, estufando seu peito, como se fosse, houvesse praticado, um grande efeito, e eu estava a distância, observando, pensei, não posso atacar esse homem, é muito grande, ele, parecia meu pai, mas não é meu pai, ele não tem nenhum negócio, que, lida com uma mulher, desse jeito, então, eu consegui, bastante coragem, me aproximei dele, e peguei pelo colarinho, e disse, você não tem direito, de lhe bater, e quando eu disse isso, os músculos cresceram, eu pareci um gigante, o homem viu aqueles músculos, então, se assustou, de mim, e disse, se bater nela novamente, vai ver comigo, e ele vacilou, em bater novamente, então, eu acordei, fiquei ali deitado, um tempo, pensei, que coisa estranha, sonhar sobre essa mulher, bem naquele momento, veio, eu recebi a interpretação, a mulher representa, a igreja do mundo hoje, todo o mundo, eu nasci bem no meio, dessa confusão, que, e aqui eu estou, ela, é como se fosse uma mãe, sim, ela, como mãe de prostitutas, embora eu tivesse nascido, dentro dela, e o seu esposo, são denominações, que a regem, o pau com três quinas, que tinha, é o batismo trino, nomes falsos, e cada vez, que ela, começava a se levantar, congregação, para aceitar isso, ele, a derrubava, com ele, e, com certeza, ele sendo tão grande, eu me virei, estava um pouco, com medo, do, mas mesmo assim, fui contra ele, e os músculos, eram músculos de fé, isso, me fez pensar, se Deus está comigo, pode me dar músculos, a defenderei, ele, ele deixou, de bater nela, amém.